Alta e pé, vai balançando, vai Vai balançando, vai Soprando fumaça, vou alto do lado de lá Nós tá comprando montado para decolar Pica, pinojete negativo pro barujá De lá dentro do que não sabe necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em copo Mas tá ciente, se der mocada Tá sujeita, agachou E se der mole, eu prancho Talvez jogando avanço Pique, bassista, eu malandro, retivista Ela rebola e eu vou batucando Oito esse pique até eu sonho E sem diminuir, só parei pra bolar O plano de amanhã que eu vou executar Oi, no enredo da putaria, eu vou continuar Vou nesse pique até eu sonho E sem diminuir, só parei pra bolar O plano de amanhã que eu vou executar Oi, no enredo da putaria, eu vou continuar Pra lá sair, vai, balança a cabeça pra lá e pra cá Oi, aí, 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 ai, 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 vai Pica, penajete, nega, de bom pro Guarujá De ladeira tudo que não sabe necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando ou quer entrar em campo Mas tá ciente e se der mocada Tá sujeita a cachorro E se der mole o prancho Talvez jogada avanço Fiquei, vacista, eu malandro, retimista, ela rebola E eu vou batucando Vai nesse pico até eu sonho Sem diminuir, só parei pra bolar O plano de amanhã que eu vou executar Vai no enredo da putaria, eu vou continuar Vai nesse pico até eu sonho E sem diminuir, só parei pra bolar O plano de amanhã que eu vou executar Vai no enredo da putaria, eu vou continuar A balança vai, chama, chama, chama É Aldaí Playboy Aldaí Playboy Pode me contar com seus medos, sonhos, sentires e desejos Podemos fazer milhões de planos, amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar No teu corpo, teu beijo Posso descrever nas minhas lindas, poemas Estreirado em nós dois Pentarei um filme em romance Talvez se que são Restarei em dramas ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de bom, é de ouvi não Mantendo em suspense o que sente o coração Sem contar estrilhaço, pedaço, destroço E o maior terror é me ver em outros braços Quer utilizar, me falar que eu não posso não Prefiro me manter calado Eu quero me perder, me encontrar, me achar No teu corpo, teu beijo Posso descrever nas minhas lindas, poemas Estreirado em nós dois Pentarei um filme em romance Talvez se que são Restarei em dramas ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de bom, é de ouvi não Mantendo em suspense o que sente o coração Sem contar estrilhaço, pedaço, destroço E o maior terror é me ver em outros braços Quer roteirizar, me falar que eu não posso não Prefiro me manter calado Chamava Alta e plebói Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essa sua fique Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Eu amo livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essa sua fique Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Cabeça no céu e os pés no chão Quando te vejo sinto no pinto tua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Eu acredito em Deus, mas o meu jeito de viver É pagar quantas coisas acontecendo em pouco tempo Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a planta, virou sabe Ela não racha com tabaco Quantas histórias do carro nós sabe viver Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essa sua fique Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essa sua fique Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Você me libertou Cabeça no céu, espéria no chão Quando te vejo, sinto no peito tua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Eu acredito em Deus, mas o meu jeito de viver É pagão, quantas coisas acontecendo em pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a planta, vira o sábio, ela não racha com tabaco Quantas histórias no carro nós sabemos ver Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essa, só fique Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor, meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essa, só fique Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor, meu amor livre Você me libertou O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais Eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais Ainda fé é a fera é o da E-Playboy Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na E meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater, quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê é na casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir Casas verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigo, viramos inimigos Inevitavelmente, não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê é na casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir Casas verdades surgiram pra bem longe de mim Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê é na casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir Casas verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigo, viramos inimigos Inevitavelmente Inevitavelmente Não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê é na casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego costumou mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir Casas verdades surgiram pra bem longe de mim Já procurei outros braços Me apeguei no teu carinho Eu te quis tanto comigo No fim eu me vi sozinho Tente achar um amor como eu É um sinal Eu perdi minha paz Te perdi Nosso caminho junto Solidão, desamor De tanto que eu perdi Coração, desamor 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 Já procurei outros braços Me apeguei no teu carinho Eu te quis tanto comigo No fim eu me vi sozinho No fim eu me vi sozinho Tente achar um amor como eu É um sinal É um sinal Eu perdi Minha paz Te perdi Nosso caminho junto Solidão, desamor De tanto que perdi Coração Desamor 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 Teu abraço, teu beijo, tua boca gostosa Que me faz delirar Me vicia e some pra eu ir te procurar Em outro lugar Vai embora, mas com essa tentação pra lá Pra não me machucar Vai embora, mas com essa tentação pra lá Pra não me machucar Mas com esse jeito de malandra, cê pensa que me engana Fala o cura na cama, só pensa em me usar Mas com esse jeito de malandra, cê pensa que me engana Fala o cura na cama É que eu te quero, quero, quero mais 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 E vai embora mais com essa tentação pra lá Pra não me machucar Vai embora mais com essa tentação pra lá Pra não me machucar Mas com esse jeito de malandra Se pensa que me engana Vai loucura na cama Só pensa em me ousar Mas com esse jeito de malandra Se pensa que me engana Vai loucura na cama É que eu te quero, quero, quero mais 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 Que pancada é essa, menino? Isso é mais um do Playboy O que está acontecendo? Me ligando essa hora Se eu te conheço bem, ele te mandou embora Tá vendo aí, procuro demais Volta pro colo do pai Você não merece, tá passando por isso Se me ouvisse, tava aqui comigo Não sofra mais por aquele rapaz Volta pro colo do pai Não chora mais Não chora mais E deixa ele sofrer Faz ele chorar Ele vai saber Que você vai dormir comigo Sou teu amor antigo Então faz ele sofrer Deixa ele chorar Ele vai saber Que você vai dormir comigo Sou teu amor antigo O que tá acontecendo? Me ligando essa hora Se eu te conheço bem, ele te mandou embora Tá vendo aí, procuro demais Volta pro colo do pai Você não merece, tá passando por isso Se me ouvisse, tava aqui comigo Não sofra mais Não sofra mais por aquele rapaz Volta pro colo do pai Não chora mais Não chora mais Não chora mais Então faz ele sofrer Faz ele chorar Ele vai saber Que você vai dormir comigo Sou teu amor antigo Então faz ele sofrer Eu quis escrever uma canção Que pudesse te fazer sentir E mostrar que o meu coração Ele só bate por ti Como uma bela melodia Pra dizer O que eu não consigo explicar Como uma bela melodia Pra você ver O que eu queria te falar E dizer Que é você Que pode me mudar Que pode me salvar Canta seu like E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá, te levo comigo Eu quis escrever uma canção que pudesse fazer sentir Pra mostrar que o meu coração veio, ele só bate por ti Como uma bela melodia pra dizer, o que eu não consigo explicar Como uma bela melodia pra você ver, o que eu queria te falar E dizer que é você, que pode me mudar, que pode me salvar E eu vou te ser aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá, te levo comigo E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Te levo comigo Aonde quer que eu vá, te levo comigo Na, 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 na Alda e Playboy Dois dias, quando eu te encontrei, foi mais ou menos assim Mas só que agora eu te encontrei Quando eu já não tava mais de procurar ninguém Descer na ladeira, com fininho de ponta atrás da orelha Aquele diazão que é ruim de me encontrar Mas se ela perguntar, eu cheio de pressa de viver Ela travou meu relógio Rasgou minha camiseta e um bonezão que é maneirinho Eu tava de cantinho Ela não pôr o ódio E eu só mirando um pote Às vezes eu nem penso, nem me errei Mas ela de frente, gosteiro Coloca na roupa, que rabo gigante Isso aí é pecado Iria morar dentro dela Só sair pra fora, fumar um cigarro Lembra de nós no gozinho Vinha um baratinho de comida no carro Vou construir um castelo Você aí pra mim No piquejão de barro Quem dera fosse tudo como a gente queria Mas um dia a saudade vai No outro ela vem Por meia semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver E o outro também Quem dera fosse tudo como a gente queria Mas um dia a saudade vai No outro ela vem Por meia semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver E o outro também Ananananananana Ananananananana Alta e Playboy Alta e Playboy Alta e Playboy Mas só que amor eu te encontrei Quando eu já não tava mais de procurar ninguém Descendo a ladeira Com o fim de ponta atrás da orelha Aquele diazão que é ruim de me encontrar Mas se ela perguntar Eu cheio de pressa de viver Ela trava o meu relógio Rasgo minha camiseta e o bonezão que é maneirinho Eu tava de cantir Ela não pôr o ódio Eu só mirando um pódio acessio nem penso em mim Mas ela de frente pro espelho Colocando a roupa que em rabo gigante Saia é pecado Queria morar dentro dela Só sair pra fora fumar um cigarro Lembra de nós no cozinha Vim um baratinho de comida no carro Vou construir o castelo Você e pra mim No piqueijão de barro Quem dera fosse tudo como a gente queria Mas um dia a saudade vai do outro ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver e o outro também Quem dera fosse tudo como a gente queria Mas um dia a saudade vai do outro ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver e o outro também É alta e playboy Joga pra cima vai Oh, I cannot explain Every time it's the same Oh, I feel that it's real Take my heart I've been lonely too long Oh, I can't be so strong Take a chance for a man to take my heart Sherry, Sherry Lady Like there's good tomorrow Take my heart, don't lose it Listen to your heart Sherry, Sherry Lady Tonight you always love you If you call me baby Know you're winning so hard Sherry, Sherry Lady Like there's good tomorrow Take my heart, don't lose it Listen to your heart Sherry, Sherry Lady Tonight you always love you If you can't get back, I'll be with you Sorry, sorry, leave Sorry, sorry, leave I cannot explain, every time it's the same Oh, I feel that it's real, take my heart I've been lonely too long, oh, I can't be so strong Take a chance for a man to take my heart Sherry, Sherry, leave Later's no tomorrow Take my heart, don't lose it Listen to your heart Sherry, Sherry, leave Tonight you will still love me If you call me baby Know me or will it soon? Sherry, Sherry, leave Later's no tomorrow Take my heart, don't lose it Listen to your heart Sherry, Sherry, leave Tonight you will still love me If you call me baby Know me or will it soon? Sherry, Sherry, leave Sherry, Sherry, leave Sherry, Sherry, leave Sherry, Sherry, leave É um playboy É um playboy Aldaí, playboy Essa é mais esse sério Natanzinho Olá, sou seu futuro amor Deixa eu te fazer feliz Eu e você tem tudo a ver Fica aqui perto de mim Então me beijem, depois me deixem Mostra que eu quero te amar Eu quero você demais Então me aceite, eu não vou te fazer chorar Sei que outro te fez sofrer Mas eu juro que nunca vou te deixar Sei que outro te fez sofrer Mas eu juro que pra sempre vou te amar Sei que outro te fez sofrer Mas eu juro que eu nunca vou te deixar Sei que outro te fez sofrer Mas eu juro que pra sempre vou te amar Matazinho, falando de amor Olá, sou seu futuro amor Deixa eu te fazer feliz Eu e você tem tudo a ver Fica aqui perto de mim Então me beijem, depois me deixem Mostra que eu quero te amar Então me aceite, eu não vou te fazer chorar Sei que outro te fez sofrer Mas eu juro que eu nunca vou te deixar Sei que outro te fez sofrer Mas eu juro que pra sempre vou te amar Mas eu juro que pra sempre vou te amar Sei que outro te fez sofrer Mas eu juro que nunca vou te deixar Sei que outro te fez sofrer Mas eu juro que pra sempre vou te amar Outros podem até ter te feito sofrer Mas o Natanzinho vai te amar É isso aí, Natanzinho É o Alza e o Natanzinho É o Freiboy falando de amor É o Alza e o Natanzinho 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí